O que é o Leitor? O que é o Leitor? Segunda, terça, guarda. Estou certo. É a terceira edição. E eu quero começar essa edição de hoje dizendo para vocês que moram em Manaus. É um recado para quem mora em Manaus. Eu já comentei aqui o projeto Zona Azul. É aquele projeto que quer levar um pouco de civilização àquela bagunça dos estacionamentos no centro da cidade. Naquele núcleo ali do centro da cidade de Manaus. Muito bem. Eles marcaram para iniciar um dia, depois mudaram de ideia e marcaram outro dia. Agora marcaram dia 30 de junho para começar o projeto Zona Azul. Vou dar uma dica para você que mora aqui em Manaus. É o seguinte. Primeiro você vai lá no www.zamanaus.com.br Aí você tem que fazer a sua inscrição lá. Tá bom? Para poder, para poder, através da internet, fazer pagamentos. Tudo é pré-pago. Tudo é pré-pago. Você tem que chegar lá e estacionar teu carro com tudo pré-pago. Aí tem lá o fiscal de rua que vai bater na janela do seu carro e dizer... Cadê? Cadê? Cadê o comprovante que você pagou aí para ficar aqui? Ó, eles estão cobrando inicialmente R$ 2,45 por 3 horas. Você só pode ficar lá 3 horas por esse valor. Tá bom? R$ 2,45. Acabou esse tempo, 3 horas, ó, mete o pé aí no acelerador e te manda, porque você vai ser multado. Detalhe interessante é que 50% de desconto será aplicado para os comerciários. Quem são os comerciários? É aquela turma que trabalha ali no centro. A Glaucia, ela está aqui, mas ela costumava trabalhar lá no centro. Agora não trabalha mais não, né? Se a Glaucia trabalhasse lá no centro, e todo mundo que trabalha lá no centro, terá direito a desconto de 50%. Tá? Então não vai pagar R$ 2,45. Vai pagar metade disso aqui. Quem for morador ali daquela região toda do centro, paga nada. Eles vão credenciar você, você vai ter lá uma credencial para colocar no seu carro e você não vai precisar pagar. Anota aí, então. 30 de junho, estacionar no centro só com o comprovante do projeto Zona Azul. Tá? Era isso que eu tinha que dizer para vocês nesse início de programa. Vamos às nossas principais manchetes de hoje. Um jovem morre ao ser baleado durante tentativa de assalto aqui em Manaus. Uma mulher é presa, suspeita, de assaltar ônibus. Não dá para acreditar um negócio desse agora, mas até mulher. Até as mulheres. Bem, ela é suspeita de assaltar um ônibus aqui em Manaus. Tornado deixa dois mortos e causa prejuízos em 20 cidades brasileiras. E o Senac, aliás, é o Senac na Copa do Conhecimento. Isso é um projeto, né? Oferece oficinas gratuitas. Já, já eu volto para falar para você aí direitinho o que está por trás dessa manchete. Tá? Até já. Tornado. Bem, eu estou de volta agora para valer, infelizmente, infelizmente. Começamos o nosso jornal de hoje com a Hora do Monstro. Porque isso aqui é uma monstruosidade. Um jovem de 22 anos, identificado como Paulo William Carneiro, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira. Hoje de manhã, no conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, na periferia de Manaus. Segundo a polícia, Paulo estava a caminho do trabalho, por volta das quatro e meia da manhã. Trabalhador que começa a trabalhar cedo, tem que sair cedo de casa. Lá veio o Paulo de madrugada. Para mim é de madrugada, quatro e meia da manhã. Aí foi abordado por dois pilantras. Homens. Dois homens. Pilantras. Em uma motocicleta. Ah, isso aí. É normal. Tinha que ser uma motocicleta. Eles teriam exigido o aparelho celular do Paulo, mas o jovem se recusou a entregar e foi baleado no tórax. Aqui, ó. Pá. No peito. Os criminosos fugiram sem levar nada. E a polícia deve recorrer a câmeras de segurança da vizinhança para identificar os criminosos. Minha gente. Olha aqui. De mãos postas. Minha gente. Meus queridos e queridas leitoras. Quando um bandido apontar uma faca para você ou um revólver e pedir seu celular, entregue o seu celular. Não priorize isso aqui. Não priorize isso aqui. Porque isso aqui, eu sei, é doloroso, eu sei. Isso aqui, todo mundo precisa ter um celular. Mas, mais importante do que isso aqui, é a sua vida. Priorize a sua vida. Porque o que o bandido quer quando ele está te assaltando, ele quer pegar o que é seu e cair fora. Ele está nervoso, ele está ali, entendeu? Ele está apavorado. E ele quer sumir dali com o teu celular. Se você reagir para não ser preso, e ele sabe o que ele vai passar lá na prisão, ele mata você e vai embora. E vai dormir. E vai para o cinema. E vai continuar a vida dele. E você vai perder a sua vida. Com 22 anos, como foi o caso do Paulo. Passando com a classe agora, como estará essa família, meu Deus? Como estará essa família? A nossa solidariedade, a família do jovem Paulo, que foi assassinado hoje de manhã em Manaus. Um absurdo. Uma tragédia humana sem precedentes. Porque esse negócio de um ser humano tirar a vida do outro, isso é inaceitável. A não ser que seja energética de uma defesa. A não ser. É a única exceção. Um ônibus da linha 560 foi assaltado na noite de ontem. Ontem à noite. Enquanto trafegava novamente aí no bairro da Cidade Nova. Muita coisa acontecendo no bairro da Cidade Nova em Manaus. Aí, olha só, uma mulher de 21 anos foi presa suspeita de participar da ação. Dois pilantras estavam com essa vagaba aí. Dois. Dois pilantras com essa vagaba. Entenderam? Agora, os caras, ó, meteram o pé na carreira. E conseguiram fugir. De acordo com a polícia? Ela, a vagaba, ela foi capturada na rua Curaçal, minutos depois da ação. Com a acusada, reparem só, ela não podia nem dizer que não foi ela. Foram apreendidos três mochilas e 39 reais em espécie. A polícia procura agora a dupla de fugitivos. Arruinou a vida dela, né? Acabou a vida dela. Vai presa agora, vai comer o pão que o diabo amassou. E olha só, 39 reais em três mochilas. Ao invés de ir trabalhar, né? Tem gente que opta, opta por se tornar o que essa mulher se tornou ao invés de trabalhar. Ah, Humberto, mas não tem emprego. Olha, não tem emprego, tá? Mas tem um monte, um monte de crianças pedindo dinheiro na rua, tá? Tem um monte de crianças trabalhando. Lá na feira do Coroado, pode ir lá dia de sexta-feira. As crianças estão trabalhando lá. Tem um monte de crianças trabalhando. E não tem emprego. Entenderam? A gente vê um monte de crianças trabalhando e não tem emprego. Um temporal com fortes ventos voltou a atingir várias cidades brasileiras na noite desta terça-feira. Ontem à noite. Duas pessoas morreram e centenas de residências foram destelhadas pela força do fenômeno. Segura as telhas. Porque quando bate um tornado desse aí, não tem quem segure. Nada. As regiões mais atingidas, segundo a Defesa Civil do Estado, foram o Vale do Caí, Serra, Centro e Norte do Rio Grande do Sul. No município de Siriaco, ou Siriaco, desculpa, é Siriaco, em Porto Alegre. Um homem de 54 anos, identificado como José Alves Nunes, morreu após a sua casa de madeira desabar devido aos fortes ventos. Na cidade de Sarandi, uma idosa de 69 anos morreu também devido ao desabamento de sua residência. Olha só. A força dos ventos, a força dos ventos, afetou até os caminhões que circulavam na rodovia entre os municípios de Coxilha e Itapejara. E esses, o caminhão foi arremessado. Eu vi a foto do caminhão arremessado num campo ao largo da estrada. Olha só a força desse vento. E na pequena cidade de Água Santa, o tornado destruiu ao menos 10 aviários, causando a morte de mais de 220 mil francos. Sabe uma coisa interessante, gente? Uma coisa interessante? Eu estou militando no jornalismo há muitos anos. Não vou nem dizer quantos. Não interessa. Mas olhem. Vou falar uma coisa só para vocês. Esses fenômenos aí de tornado, alguns fenômenos que começaram a atingir o Brasil. Isso não tinha aqui no Brasil antes não, tá? Eu nunca ouvi falar que tornado destruiu casa, levou boi, tirou o carro da estrada, jogou lá fora. Aqui no Brasil. Eu sei lá no meio oeste americano que ali a barra é pesada. F3, F4, F5. Lá o negócio é... Entendeu? Destrói a cidade. Mas aqui no Brasil... Eu já ouvi até dizer, Glaucio, terremotos aqui no Brasil. Terremotos afetaram aqui. Alguns terremotos afetaram a cidade de Manaus. A turma toda desceu do prédio apavorada. Porque tremeu o prédio, todo mundo no meio da rua. Isso é coisa nova aqui para a gente. Coisa muito nova. Olha aí. O SENAC Amazonas irá promover oficinas gratuitas voltadas para universitários por meio do projeto SENAC na Copa do Conhecimento na próxima sexta-feira, dia 15. Essa semana agora. Das 9h às 21h. O evento será na unidade do SENAC Centro de Informática Manuel Catarino dos Santos Gomes. situada na Avenida Darcy Vargas, 288, próximo ali ao Amazonas Shopping. As oficinas serão voltadas para universitários de todas as áreas que queiram aprender a realizar registros fotográficos, formação de trabalhos acadêmicos, técnicas básicas de manutenção de tablets e smartphones. E muito mais. Os participantes irão ganhar um certificado de horas complementares. mais informações, a Glaucia coloca isso. De propósito, ela sabe que eu gosto de dizer isso, aqui no portal mais lido, mais acessado do Norte e Nordeste do Brasil. O portal da Holanda. Tá? Boa notícia, né, Glaucia? Fechamos bem o jornal, né, Glaucia? Pelo menos para os universitários, né? Hein? Chama os universitários. Glaucia. Minha gente, muito obrigado pela companhia e que o restante da quarta-feira seja de tranquilidade, paz, harmonia e amor. Com quem quer que você esteja. Tá? Até amanhã, tá? Tchau. 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 Tchau.